Abril fica azul pela luta por autonomia. Incluir, essa é uma das questões que mais provocam debates na sociedade contemporânea envolta em conceitos de normalidade e igualdade. Quem não se enquadra sofre um processo de exclusão e passa a ser rotulado de diferente, de não normal. É nesse campo que se encontra o autismo. O mês de abril, dedicado à conscientização, é uma tentativa de romper com a postura dualista, ou seja, ou isso ou aquilo. E cada um de nós pode colaborar para que o preconceito seja cada vez menor. Na verdade, temos a obrigação de assim agir. Talvez o primeiro passo seja tentar entender do que se trata. O transtorno do espectro autista é assim chamado justamente porque há uma variedade de sinais, de sintomas, inclusive de níveis. Não se trata de uma doença e, portanto, não há cura. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, uma condição. E é entendido sob essa perspectiva em seja mudanças de posturas pessoais e institucionais do poder público e do setor privado. Não raro são os relatos de pais que se sentiram discriminados em determinadas ocasiões porque as pessoas não conseguiram identificar os sinais do autismo. O fim do preconceito é um pilar importantíssimo na luta por autonomia, o que baliza de fato o desenvolvimento e a qualidade de vida da população com o espectro autista. Obrigado. Obrigado.